Um peixe que passa grande parte do dia fora d'água está fornecendo pistas sobre a relação entre o ato de piscar e a transição dos animais da água para a terra. Para entender como o saltador do lodo desenvolveu a capacidade de piscar, pesquisadores americanos analisaram seu comportamento usando vídeos de alta velocidade e comparando a anatomia com a de uma espécie próxima, mas que não pisca. Eles perceberam que os olhos do peixe se projetam a partir do topo de suas cabeças, como os olhos de um sapo. Para piscar, ele retrai momentaneamente os olhos para dentro das órbitas, onde são cobertos por uma membrana elástica. De acordo com o Brett Aiello, líder do estudo, o ato de piscar nesses animais parece ter se desenvolvido por meio de um rearranjo de músculos previamente existentes e pela evolução dessa membrana. Mesmo sem possuir glândulas lacrimais ou dutos, o comportamento parece cumprir três das principais funções que cumprem humanos. proteger, limpar e manter a umidade dos olhos. Apesar da simplicidade aparente, piscar é um comportamento complexo e fundamental para a saúde e segurança dos olhos dos vertebrados. E estudar a evolução das piscadas é desafiador, porque os tecidos moles envolvidos não ficam bem preservados em fósseis. Apesar da simplicidade aparente,